E aí galera, agora eu estou mostrando esse vídeo da Black Lanternismo, Minions da Caverna de Gelo, dos Minions, o filme novo, esse daqui é da República da Argentina, está escrito aqui, e eu tenho uma técnica que eu posso saber como é que é aberto, Minions, que esse daqui é o Bob, tem o Bob Sur que eu quero, só que eu peguei o Bob, é fácil de abrir na minha técnica, é assim que funciona, realmente, então as leitinhas eu não vou ver, então os leitinhas eu não vou ver, então os leitinhas, os Minions, ele tem 8 centímetros, de comprimento, e também não pode ser para crianças de 10 anos, senão pode ser engolida mentalmente, então continuamos o vídeo, sem nenhum adesivo, E aí, eu recomendo, então, então galera, acabou, tchau!